Eu vivi como um guerreiro, fui morto como um deus, renasci na profecia quebrando... Fala seus filhotes de canguru, eu finalmente consegui a Kar98 de ouro galera, muito bonita, cê tá doido? Pra você desbloquear a cor de ouro na Kar98, você precisa desbloquear todas as outras camuflagens com ela. Que daí você precisa matar agachado, dando HS, deitado, de várias formas diferentes. Aí você desbloqueia a cor dourada, e mano, é muito bonita, olha só cara, que sniper bonita, sniper sagaz, nossa cara, é muito bonita a Kar98 de ouro. E logo logo, eu vou tá em busca da Kar98 de diamante, que é a última camuflagem, a mais difícil de todas. Espero que vocês gostem, esse é o segundo highlight que eu tô trazendo de Kar98, com mais de 100 kills, e com ela douradinha galera. E talvez, vai demorar um pouquinho pra eu ir com os galos de diamante, porque eu preciso matar mais de 10 jogadores em cada partida, umas 100 vezes, tá ligado? No total, mais de 100 jogadores, mais de... não, peraí galera, confundi, calma aí, calma aí. Mais de mil inimigos, resumindo, eu preciso matar mais de mil caras com a Kar98. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas cara, quando eu conseguir essa Kar98 de diamante, meu amigo, sem comentários, porque eu já acho ela bonita de ouro. Imagina de diamante, mano, nossa, já tô até imaginando. Galera, chega na voadora no like, e eu vou deixar vocês agora com o rap dos snipers do Black Sagaro. Não pode faltar, mano, todos os highlights tem que ter esse rap, mano, porque é um rap que tá me motivando muito ultimamente, e tá me motivando a jogar de sniper, cara. Eu curto muito os raps do Black Sagaro, se você não conhece ele, se inscreve no canal, porque ele faz raps de outras coisas também. Faz raps de anime, de jogos, de várias coisas, galera, então se inscreve lá no canal dele pra dar uma força. Deixa o like nesse rap muito foda, o link vai tá aí na descrição do canal e do rap. E galera, se vocês não conhecem o meu canal de vlogs, o link também vai tá na descrição. Tamo junto, e eu vou ficando por aqui. O franco atirador é o assassino de apenas um título. O atirador precisa ter muita paciência. Precisa sentar-se e esperar pacientemente, mantendo-se alerta até o alvo finalmente aparecer. Ele precisa conhecer a distância, saber como está o vento e a luz do sol. Ele só atira uma vez, só tem uma chance. Silencioso como a noite oportunista em cada bala. Paciência é sobrenome, precisão é o que não falta, o que não falta. E o oponente pra alimentar sua arma, furioso estrategista dentro do campo de batalha. Pronto pra destruir sua cabeça, tô sempre bem posicionado, não importa o que aconteça. Derrubo ruchadores, derrubo toda sua guilda. Fica parado e minha presença é missão suicida. Eu não nasci com esse talento, eu tive que treinar. Já errei bastante bala para me aperfeiçoar. Dediquei todo meu tempo, falei que ia melhorar e melhorei. Cheguei ao nível que eu não pude imaginar. Poucos dominam o que eu faço, poucos tem minha visão. Muitos tentam me alcançar, batendo de frente, mas mandam pro chão. Muitos tentam ser snipe, mas os dedos não tem precisão. Pra ser snipe tem que treinar muito, cê basta de fim em cada ocasião. É, em cada ocasião. Eu só preciso de uma bala para te matar. Fica correndo na minha frente que eu vou te mostrar. Só um tiro, tiro na cabeça. Não me aborreça, bota a cara e veja o que aconteça. Eu só preciso de uma bala para te matar. Fica correndo na minha frente que eu vou te mostrar. Só um tiro, tiro na cabeça. Não me aborreça, bota a cara e veja o que aconteça. Você precisa de um pente. Eu só preciso de uma bala. Me diz porque tá se escondendo. Não é você que é o cara? Eu sei que você não me vê, mas daqui eu te vejo. Você não é um ruchador porque está com medo. Tá se tremendo e se borrando dentro do celeiro. Não se preocupe, um snipe sempre dá um jeito. Eu tenho movimentação, me escondo muito bem. Meu olho é de outro mundo e outro igual não tem. E pra fazer o que eu faço, só em mais ninguém. É cada bala desgraçada que vem do além. Enquanto você me procura, tá na minha mira. Eu só preciso soltar o dedo pra tirar sua vida. Te ver correndo no aberto é tudo o que eu queria. Só pra gostar, sua vida já não te pertencia. Soldado experiente que não tem medo de nada. Eu vou furar tua testa e deixar tua alma com trauma. Eu vim pra furar com o lente e atravessa seu capa. E pra me divertir com a sua vida desgraçada. Eu só preciso de uma bala para te matar. Fica correndo na minha frente que eu vou te mostrar. Só um tiro, tiro na cabeça. Não me aborreça. Bota a cara e veja o que acontece. Só preciso de uma bala para te matar. Fica correndo na minha frente que eu vou te mostrar. Só um tiro, tiro na cabeça. Não me aborreça. Bota a cara e veja o que acontece. O franco atirador é o assassino de apenas um tiro. O atirador precisa ter muita paciência. Precisa sentar-se e esperar pacientemente, mantendo-se alerta até o alvo finalmente aparecer. Ele precisa conhecer a distância, saber como está o vento e a luz do sol. Ele só atira uma vez, só tem uma chance. Silencioso como a noite, oportunista em cada bala. Paciência é sobrenome, precisão é o que não falta. O que não falta é o oponente para alimentar sua arma. Furioso, estrategista dentro do campo de batalha. Pronto para destruir sua cabeça. Estou sempre bem posicionado, não importa o que aconteça. Derrubo ruxadores, derrubo toda sua guilda. Fica parado em minha presença. Fica parado em minha presença. Fica parado em minha presença.